Foi no baile de favela, que eu vi ela jogando rabetão por ar Foi no baile do mandela, que eu vi ela jogando devagar pra falsa Bota, 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 bota Bota a mão no chão, o Fop vai te dar capucadão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o Fop vai te dar capucadão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar Bota a mão no chão, o Fop vai te dar capucadão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o Fop vai te dar capucadão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o Fop vai te dar capucadão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão